O que você seria capaz de fazer para conseguir o sustento da sua família? Até que ponto você se esforçaria para colocar o alimento na mesa, pagar as contas e viver com dignidade? Se a gente tiver força de vontade, com todo respeito a todos, mas tiver força de vontade, a gente vai nos vencer. Esse é o seu Edivan, um homem simples, batalhador e que enfrenta dias difíceis, mas com um coração cheio de esperança. De segunda a segunda, com ele não tem tempo ruim e faz entrega em toda a cidade. Nós vamos conhecer nesse momento a história de vida do seu Edivan do nascimento. Seu Edivan, que é aqui da Zona Leste, mas para o mundo, porque faz entrega em toda a cidade, não é isso? É verdade. Nós estamos na Zona Leste e também Porto Velho e Rondon, em toda a cidade aqui de Porto Velho. Nós fazes frete de todo tipo de tecido aí, fogão, geladeira, aparelho de som, qualquer tipo de helé doméstico aí, cama, mesa, todo tipo de coisa. Inclusive, eu estou até com uma janela aqui agora e nós estamos fazendo todo tipo de trabalho, de segunda a segunda. Aos 41 anos, ele começou a fazer frete com a sua bicicleta, após ficar desempregado. Agora, ele leva na sua carretinha da bicicleta o que for preciso. Geladeira, esses objetos, guarda-roupa, assim, que as pessoas pedem para carregar. E muitos deles, até o carrinho quebrou. Como agora mesmo. Agora mesmo, eu estou com o pneu, ele está danificado, o pneu está, a jança está quebrada e eu estou, pela misericórdia de Deus, andando aí nas ruas, lá fora. É verdade que o senhor topa qualquer parada? Trabalhar com qualquer coisa que lhe chamar é para roçar, é para empilhar, é para carregar, é para levar para qualquer lugar da cidade? Nós topamos qualquer coisa. Pode ser para capinar, roçar, pode ser para roçar de força também. Nós estamos aí, prontos para trabalhar, prontos para jogar veneno, prontos para roçar, para fazer frete. Seu Edivan é mais um dos milhões de brasileiros que enfrenta o dia a dia com dignidade, confiança e honestidade. As dificuldades aparecem, mas não faz parte do seu Edivan desistir. E ele faz um apelo. Para quem não sabe ler, nem escrever, fica difícil, muito difícil. A gente olha uma coisa e não consegue saber ler, só entende, só sabe o que é aquilo se as pessoas falam, ó, está escrito ali. Então, mas não é por isso que nós vamos dizer, não vou trabalhar porque não sei ler. Tem trabalho para todo mundo que sabe ler e que não sabe. Todos que, autoridade, todas as pessoas que foram empresários, empresários, que tocaram no coração. Eu não posso dar uma nova, mas tragam a roçadeira para nós, para nós vencer, para nós trabalhar felizes e com segurança. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.